Essa sequência aí, a gente tem um beijo triplo na série, eles dançando na pista, e a gente fez em homenagem a essa sequência aí. Eles falam, ai, vamos se homenagear? Vamos fazer de novo o que a gente já fez? Isso pra mim foi experimental, realmente foi experienciar um jeito de fazer cinema muito gostoso. Transcrição e Legendas Pedro Negri